O deslizamento de terra aconteceu no quilômetro 669 na BR-376 em Guaratuba, no litoral do Paraná. Foi no início da noite de segunda-feira quando uma forte chuva estava sob a região. A estimativa é que seis carretas e 15 veículos tenham sido soterrados pela lama, que atingiu aproximadamente 200 metros da rodovia nos dois lados da pista. Até o momento, duas mortes foram confirmadas. A rodovia faz a ligação entre os estados do Paraná e Santa Catarina e está interditada. Nossas instituições, desde as primeiras horas de ontem, já estão atuando, atuaram durante a madrugada inteira, fazendo o que foi possível, mesmo com as chuvas ainda caindo, os deslizamentos ainda acontecendo. O corpo de bombeiros estava lá, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, foram deslocadas equipes de operações aéreas também, mas a chuva não parou. Isso tem dificultado muito os trabalhos. E nós estamos instalando oficialmente um gabinete de crise para tratar essa situação. Até porque a perspectiva é que ela demore muito tempo para ser solucionada. Foi muita terra, a situação climática também ainda não é boa, então isso vai demandar muitas ações de vários órgãos. Estamos instalando um gabinete de crise e vamos emitir boletins diários, orientar a população com informações oficiais. Esse é um momento de muita desinformação e a gente tem que organizar esse fluxo de ações e de informações. Neste momento, as três principais rodovias que fazem a ligação entre a capital e o litoral estão parcialmente ou totalmente interditadas. O comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, Coronel Manuel Vasco, explicou que a corporação está trabalhando com um número cauteloso de bombeiros por conta da situação crítica no local. É importante salientar que o local é de altamente risco de maiores deslizamentos, portanto a segurança das guarnições do bombeiro estão sendo reforçadas. Nós já temos imagens do local, temos como um parâmetro ali a questão de seis carretas e aproximadamente entre 10 a 15 veículos que estão soterrados. A quantidade é imensa de terra, isso vai sendo feito um trabalho em conjunto com os geólogos, com o engenheiro e mais o comandante da operação do Corpo de Bombeiros no local. Nós estamos lá trabalhando em duas frentes de trabalho. Uma frente está na região sul com guarnições do Corpo de Bombeiros de Guaratuba, onde nós tivemos também a colaboração e a participação do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, mas nesse momento só se faz presente no local as equipes do Corpo de Bombeiros do Paraná. Numa outra frente, num posto comando na região norte, nós estamos lá com equipes de Curitiba, da nossa unidade especializada, o Goste, trabalhando também nesse sentido. E assim que possível, nós vamos também fazer um sobrevoo da área para ter uma maior avaliação. Equipes da Defesa Civil também acompanham outras emergências no litoral, como inundações em Guaraquiçaba, Morretes e Matinhos, com o envio de ajuda humanitária e auxílio na elaboração de decretos de situação de emergência e também registro das condições locais. Até o momento, 400 estão desalojados e 106 casas danificadas. O que é isso?